O futebol é um esporte que desperta paixões e que emociona especialmente a nós, brasileiros. Levar toda essa emoção ao maior número de pessoas, em especial aquelas com necessidades especiais, é a missão da iniciativa que a gente conhece agora. O Museu do Futebol em São Paulo acaba de lançar o catálogo acessível a todos os públicos. Agora, visitantes com deficiência visual, pessoas com limitações de compreensão de linguagem e o público em geral, terão mais uma ferramenta para curtir a exposição do museu. Hoje estamos aqui com esse lançamento do Guia do Museu do Futebol, que é uma grande iniciativa, programas muito importantes que buscam responder a essa demanda da nossa sociedade justamente por assegurar e ampliar essa acessibilidade. E depois do lançamento do Guia de Acessibilidade, nós viemos até aqui o estádio Paulo Machado de Cavalho, o Pacaembu, mais precisamente no Museu do Futebol, para conhecer um pouco das novidades da acessibilidade. Para isso, nós temos dois visitantes ilustres, a Lara e o Beto, que veio acompanhado do seu cão-guia, o Simon. Exatamente, o Simon, que me acompanha já há seis anos, sendo um grande parceiro nessa caminhada do meu dia a dia. Lara, qual que é a importância desse tipo de acessibilidade num espaço tão importante como o Museu do Futebol, uma paixão nacional? Esse catálogo é mais uma iniciativa nesse sentido da acessibilidade. E o museu é muito bacana. Eu já vim visitar e estou aqui pela segunda vez. Estou muito feliz. Lara e Beto atuam profissionalmente na Instituição para Cegos Laramara. E sabem melhor do que ninguém a importância da acessibilidade como ferramenta de inclusão. Na questão tátil, por exemplo, de uma maquete, a gente... É mais difícil para uma pessoa cega fazer um mapa mental de como é o estádio. Se não descreverem isso, se não existir um objeto palpável para nós tocarmos, a gente... é ficar difícil, mas a gente visualizar, a gente imaginar como as coisas são. Esse pessoal é animado e também estão muito curiosos para falarem um pouquinho das mudanças que adaptações simples promovem para quem não consegue enxergar. Representação de Gilmar, boleto da seleção de 58. O museu é formado, basicamente, de imagens que vão contando uma história. Para nós, algo simples. Mas quem não enxerga precisa de outros recursos para entender o ambiente. Assim, é possível compreender uma jogada, saber o nome de um jogador e até ouvir o grito da torcida e sentir a emoção que aquilo representa no ambiente. Toda vibração, toda energia positiva que o esporte traz, que o esporte apresenta. E essa energia positiva fica mais gostosa ainda quando traz com inclusão, com acessibilidade, com espaço desenvolvido, pensando em todos, no tudo, né? Isso é fantástico, é emocionante. E nosso passeio segue agora para a história das Copas do Mundo. Um objeto simples permite que o deficiente tenha ideia do que está à sua frente. Cada conjunto de painéis representa a história de uma Copa do Mundo. Uma maquete representando estrutura de ferro presente na sala, inspirada no formato de uma taça. Já tinha dado para ver também, né? Isso facilita na formação realmente da ideia, na formação espacial de um ambiente e de um objeto. E muito importante, né? Que ele venha acompanhar desse contexto histórico, do que representa, para que a gente possa realmente ter a ideia mais assertiva possível desse espaço que a gente está frequentando, como também desse objeto, né? Que nós estamos conhecendo. E nosso passeio continua. Agora, através da história, eles passam a entender gírias que integram o vocabulário do futebol. Esse negócio de balançar o véu da noiva, achei muito legal. O frango tem os tipos de gols, né? E explica como é cada gol. Conseguimos aprender aqui um pouco mais sobre a história do futebol. Mas a grande lição foi de cidadania, inclusão. Aprovei e gostei. É a segunda vez que eu venho aqui. E é muito legal. Foi muito bom rever os lugares aí, revisitar. E, poxa, quando vierem a São Paulo, venham sim ao Museu do Futebol, que é muito bacana. Esporte é participação. É todos no mesmo espaço. E a pessoa com deficiência precisa e deve ser contemplada nesse todo.